Bom dia, Pará. Oferecimento Fibra, Faculdade Integrada Brasil-Amazônia. O Pará tem fibra, você tem fibra. Olá, bom dia para você aí de casa. Agora são 6 horas e 30 minutos e está começando agora mais uma edição do Bom Dia Pará, a edição do dia 17 de novembro de 2014. Vamos começar vendo como é que está o tempo na capital do estado. Olha aí, nossas imagens ao vivo do Bom Dia, mostrando um tempo bonito na capital do estado. Hoje é tempo parcialmente nublado e permanece assim com essas nuvens ao longo do dia. Imagens que você vê agora são ao vivo ali de uma área pertinho da Bahia do Guajará. A meteorologia informa que hoje há possibilidade de chover durante a tarde. Ufa, né? Faz calor, uma chuvinha, às vezes vai bem. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima é de 34. E hoje aqui no Bom Dia nós vamos falar sobre o naufrágio de um barco na ilha de Jutuba, perto da ilha de Cotijuba, este domingo. Cerca de 40 passageiros estavam a bordo, uma mulher morreu infelizmente e três pessoas continuam desaparecidas. As buscas devem ser retomadas agora de manhã e aqui no Bom Dia a gente mostra ao vivo para você todos os detalhes sobre este caso. E você vai ver também na edição de hoje, final de semana violento no trânsito de Belém. Dois acidentes graves resultaram em morte, como você vê aí nas imagens, os dois acidentes envolveram motociclistas. Hoje mais de 60 mil candidatos voltam às aulas para fazer as provas dos processos seletivos da UEPA. Secretaria Municipal de Saúde confirma oito casos da doença de Chagas no bairro do Tenoné, em Belém. Outros dois moradores apresentam os sintomas e aguardam o resultado de exames. Todos os doentes relatam que consumiram o açaí comprado em pontos de venda aqui da área. Em Paragominas, nordeste do Pará, o domingo foi de homenagens para Nossa Senhora de Nazaré. O sírio do município reuniu quase 70 mil pessoas. E no esporte, o Paysandu empatou no primeiro jogo da final da Série C contra o Macaé e garantiu uma vantagem para a segunda partida. Tudo isso e muito mais é agora aqui no Bom Dia, Pará. Vamos começar a segunda-feira falando do naufrágio que aconteceu às fins de semana. Uma mulher morreu no naufrágio de um barco que ocorreu ontem na ilha de Jutuba. Três pessoas, entre elas duas crianças, ainda estão desaparecidas. As buscas deverão ser retomadas hoje e comigo, aqui no Bom Dia, ao vivo, está o repórter Ronan Frias. Ronan, as buscas já recomeçaram? Bom dia. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia aos telespectadores. Olha, as buscas devem começar daqui a pouquinho, por volta das 7h e 15h da manhã, saindo daqui desse ponto onde nós estamos, do grupamento fluvial na Arthur Bernardes. O naufrágio aconteceu ontem, por volta de 10h30 da manhã.